E aí pessoal, beleza? Vamos aqui fazer o andar 38 para poder pegar a memória 58 que ficou para trás. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? A próxima é a 63, que está lá no andar 43, veja o meu tempo à toa aqui. Aliás, é para cá mesmo. Pode ficar. Ah, não, que é o que eu estou fazendo aqui. Ah, não, que é o que eu estou fazendo. O que é isso? 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 O que é isso?